Inglês de nascimento, ele morava na Alemanha e era adorado pelos espanhóis. O povo Paul, que adivinhou o resultado de vários jogos do Mundial deste ano, incluindo a vitória da Espanha na final, morreu na noite passada, para tristezas dos fãs que conquistou em todo o mundo. A fama de Paul se espalhou rapidamente durante a Copa da África do Sul. Primeiro, ele acertou a previsão da vitória da Alemanha sobre a Inglaterra. Depois, da Alemanha contra a Argentina, ameaçou apostar na Alemanha contra a Espanha, mas corrigiu a previsão no meio do caminho e acabou acertando. E na final, alcançou a glória total, ao adivinhar que a Espanha seria a grande campeã. Hoje, os funcionários do Aquário de Oberhausen, cidade do noroeste da Alemanha, estavam desolados com a morte de Paul, esse molusco inglês radicado no país há dois anos e meio, desde que nasceu. Para a espécie, que tem vida média de três anos, até que ele viveu bastante. Na Espanha, os restaurantes de norte a sul aumentaram a oferta de pratos à base de polvo. E ao mesmo tempo em que saboreiam, os espanhóis também lamentam a perda. Había que ponerle um monumento aí ao lado da plaza de Cibeles, seguro.